Olá, meu povo lindo e maravilhoso! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindo a este vídeo, você chegou no canal André e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de terça-feira. Aquela rotina tranquila, sem aceleramento, sem pressa. E enquanto eu vou fazendo as minhas tarefas aqui em casa, vou ler para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Vamos ler novamente o vlog anterior. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18 Tudo isto o apóstolo João também vê como que antecipadamente, pois o juízo diante do grande trono branco acontecerá após o milênio. Os vinte e quatro anciãos e João vêem a bem-aventurança e o galardão para três categorias de cristãos. Os profetas, os santos e os que temem o nome do Senhor. Mas eles veem também a assolação para aqueles que destroem a terra. Entre estes existem muitos membros de igrejas e até sacerdotes, como era Balaão. São pessoas que têm se encarregado de fazer ligação entre os pecadores e os santos fiéis ao Senhor Jesus. Sim, porque procuram trazer o pecado de fora para dentro da igreja. Assim agiu Balaão no passado, pois ensinou a Balaque, inimigo de Israel, a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Como? Ele instruiu Balaque a enviar as mais lindas mulheres do seu povo para o meio dos soldados de Israel. Não apenas para fazê-los coabitarem com elas, mas sobretudo para corromperem seus corações com os deuses delas e assim provocarem a ira de Deus contra Israel. Podemos ver que o versículo 18 apresenta o juízo final, visto como presente por aqueles que estão no céu. A grande multidão inumerável que vem da grande tribulação, os 24 anciãos e João, vem à prova de que o domínio de Deus passou a ser exercido sobre a terra. O apóstolo já vê esta multidão inumerável no céu, enquanto fisicamente ela ainda está na terra. Onde nesta época acontece a perseguição mais cruel de toda a história do cristianismo. Nunca houve um tempo tão terrível quanto este e jamais haverá outro. A narração do que acontecerá nesses dias feita pelo Senhor Jesus Cristo foi registrada por Mateus. Vamos a ela. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai da que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora, não tenha havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isto está escrito em Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 22. Israel será perseguido, mas apenas os que crerem no Senhor Jesus, após o arrebatamento, serão executados. O apóstolo João é, portanto, levado em espírito ao desenrolar dos acontecimentos até o objetivo final, tornando-se testemunha da realidade da salvação e vendo o Senhor Jesus como vencedor. Como está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse abrir do santuário, que agora se acha no céu, refere-se ao resultado da morte do Senhor no Calvário. Pois o que lá aconteceu fez o véu do santuário se rasgar de alto abaixo, conforme dizem as Escrituras. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto abaixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso está escrito em Mateus capítulo 27, 51. O santuário foi aberto. Significa que qualquer pessoa, independentemente de classe, raça, sexo ou idade, por intermédio do Senhor Jesus, passa a ter direito de entrar na presença do Deus Pai. Não precisa de pastor, bispo ou quem quer que seja. Basta que invoque o Senhor Jesus de todo o coração e imediatamente estará diante do Criador. O Senhor Jesus prometeu o seguinte, Essa passagem está no livro de João, capítulo 14, versículo 26. Analisemos o restante do versículo que está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Que diz assim, E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A Arca da Aliança aparece aqui no Apocalipse pela primeira vez, justamente quando o quadro é o final dos tempos. Ela é a expressão visível da Aliança entre Deus e o seu povo Israel. Bom, meus amores, no próximo vídeo eu vou dar continuidade à leitura desse livro. O André chegou agora para almoçar, eu fiz um creme de mandioca, um franguinho ao molho, a nossa marmitinha sagrada de todos os dias e uma salada de tomate com beterraba. E de sobremesa, uma banana. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco durante todo esse vídeo. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Se gostou, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo e de compartilhar com quem vocês conhecem para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Se cuidem, amamos a você e amamos a sua alma. Tchau!